Bom gente, no domingo passado nós apresentamos a primeira parte da reportagem sobre a visita do Rally de Produtividade da Soja ao Pontal do Paranapanema, no extremo oeste de São Paulo, onde a Coca-Mar e três usinas desenvolvem um inovador programa de renovação de áreas de canaviais. Bom, o programa abrange hoje mais de 25 mil hectares que foram arrendados pela cooperativa junto às usinas e distribuído entre 100 produtores cooperados. Vamos conhecer agora um pouco mais desse programa que abre uma nova fronteira para a soja. Rally Coca-Mar de Produtividade. Oferecimento Coca-Mar. Cooperado e cooperativa. Crescem juntos. A equipe do Rally de Produtividade da Soja seguiu em direção ao arenoso extremo oeste paulista, onde visitou os municípios de Sandovalina e Narandiba. Em Sandovalina visitou uma área que foi plantada pela família do produtor José Marques, o Zé Português de Maringá. Em seu município eles plantam 205 hectares e com o programa que foram convidados a participar no Pontal, conseguiram ampliar em mais 496 hectares, triplicando de tamanho em sua área, mas encontraram desafios que foram superados. Essa lavoura aqui ela foi plantada na palha, mas tem as partes que são as meosas, que lá a gente tem que fazer gradeação, nivelar o terreno para você poder fazer essa meadura. E estava uma área muito irregular, que a usina não deixa ela própria, você tem que preparar. E o que que te dá segurança de fazer um investimento numa área tão distante da tua terra? A segurança é que você vem participar de um projeto desse, tem caos cooperativa, tem todo o pessoal que está ali orientando a gente e sem dúvida a gente tem o seguro, tem o seguro agrícola, né? Porque não dá para você sair sem conhecer, sem ter informação e metendo a cara porque você pode não ter o objetivo concretizado, né? Olhando a lavoura assim do jeito que está, com bastante vagem, o que que dá para prever de produtividade? A gente imagina de 140 sacos por alqueire, mais ou menos aí. É a primeira safra de vocês no projeto? É a primeira vez que a gente participa desse projeto. De quando você chegou, daquela impressão inicial que você teve e vendo a lavoura assim, o que que é que sente? Não, é impressionante, né? Você chegou aqui desconfiado de tudo, né? Porque não era favorável, nada se favorecia na época, né? E agora a gente vê uma lavoura dessa, é bem recompensador pelo trabalho que a gente teve e tem que acreditar, né? Vão continuar? Com certeza. Entre os produtores não há mais dúvida quanto ao sucesso da cultura da soja no Pontal do Paranapanema. E como já foi dito, eles ainda têm a segurança de poder contar com o seguro viabilizado pela Cocamar por meio de sua corretora. O gerente comercial de uma seguradora parceira no programa comenta sobre isso. Para a gente foi uma grande satisfação quando a Cocamar procurou a gente com o intuito de desenvolver esse produto. Tivemos uma série de dificuldades iniciais, como todo novo projeto, mas o resultado que a gente vê, vê em campo, vê no resultado, no impacto social que tem, enfim, de uma forma geral, a renovação que a gente proporciona para o solo, isso daí não tem nada que pague isso. A gente desenvolveu aí um produto específico para esse projeto, tá? Não é um produto que existia no mercado, é um produto inovador e ele foi feito exatamente nessa parceria ali, ganha-ganha, usina e cooperativa, o seguro ali entra como sustentabilidade financeira da operação. A partir do momento que a gente tem confiança na equipe técnica, na qualidade de todos os profissionais envolvidos e a gente sabe que está numa região onde a necessidade de uma inovação, melhoria da qualidade do solo é essencial para o mundo, hoje o solo é essencial e precisa ter esse tratamento especial, a gente não teve a menor dúvida que estar junto nesse projeto era garantia de sucesso. O gerente executivo técnico da Cocamar, Renato Atanabe, lembra que um dos objetivos do programa é ampliar os horizontes para a nova geração de produtores. Quando nós começamos aqui com a Cocal, era um projeto piloto, onde os departamentos técnicos, tanto da Cocal como da Cocamar, se aproximaram para a gente entender o time que as coisas precisam acontecer, qual é a janela ideal de plantio na região, quando a gente precisa devolver essas áreas de meiose para que a usina possa também fazer o desdobramento das ruas mães e não perca o calendário agrícola. Então, a gente começou com um projeto entre 5 mil e 6 mil hectares e hoje, um ano depois, nós estamos com 25 mil hectares. Então, mostra que trouxe benefícios tanto para a Cocamar e seus cooperados, quanto para a usina que está participando com a gente desse projeto. Inicialmente, nós pensávamos no projeto como uma oportunidade de sucessão também, já que as áreas do Paraná de produção de grãos, principalmente, além do alto valor para o produtor comprar mais terra, também são muito concorridas para arrendamento. Então, aqui a gente pensou, aquele produtor de 30, 50 alqueires, que o filho está entrando dentro do negócio, que precisa ter uma área maior para ter uma maior rentabilidade, a gente imaginou o projeto para atender esses produtores também. Então, vários dos que estão aqui, é baseado nesse compromisso que nós temos aí em pensar a sucessão das propriedades. Então, a gente escolheu produtores que têm uma alta fidelidade, pensando em sucessão, expansão de área para essas famílias e produtores que seguem as recomendações do nosso departamento técnico. Em Narandiba, nós conversamos com Paulo Zanetti, diretor-superintendente da COCAL, uma das usinas parceiras da cooperativa. Segundo ele, o programa é um grande sucesso e tem tudo para continuar crescendo. Projeto mais que vencedor, porque de um ano para o outro, nós simplesmente duplicamos os nossos objetivos, a nossa área plantada. E se olharmos hoje, as lavouras, safra 19 e 20 já foi muito boa. Lavouras bem plantadas, cana bem conduzida. Mas nesse momento está ainda muito melhor. A gente viu não só o desenvolvimento da melhoria do solo, da cana, mas esse emprego da tecnologia que está sendo aplicada, com mais primor ainda. Então, nós estamos tendo uma série de ganhos que é difícil até de mensurar. A parceria está mantida. Fizemos o que chamamos de um casamento, COCAL e COCAMAR. A gente já tem contratos de longo prazo, visando, de fato, a gente utilizar esse modelo de agricultura. Pelo menos para os próximos três anos, isso já está garantido em regime de contrato. E está exportando essa parceria, né? É, diversas empresas, usinas, têm vindo até nós e admirado o que conseguimos fazer aqui. É um projeto com alcance econômico, social, ambiental. Então, de novo, repito, é um ganha-ganha. Tem um apelo muito forte para que seja cada vez mais vencedor. Trazer cada vez mais benefícios para a nossa região. Se pelo lado da usina o programa ainda vai muito longe, pelo lado da COCAMAR também não é diferente. Ainda há muito o que crescer. E vale destacar a importância do projeto de já estar configurado, não só como a nova fronteira para os cooperados que plantam soja, mas também como um projeto onde todos os envolvidos produzem de forma sustentável. Olha, esse programa é um programa que tende a crescer ainda mais. Hoje a gente já tem pecuaristas dessa região também de olho nesse modelo e chamando a gente para vir fazer renovação nessas áreas de pastos degradados nessa região também, que é um potencial muito grande. E as próprias usinas que começaram timidamente já estão abertas ao programa. Outras usinas também do Paraná e de outros estados procurando a gente para implementar esse modelo que tem tido um sucesso e tem tido sustentabilidade para todas as partes envolvidas. Rali Coca Mar de produtividade. Bom, gente, domingo que vem outra matéria interessante para você sobre o Rali. Não perca!